Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar a como instalar o Netflix no seu celular ou smartphone Android. É super fácil fazer isso, é como instalar qualquer aplicativo. Você vem aqui na Play Store, clica aqui, vem aqui na barra de pesquisa e digita Netflix. Já apareceu, você vem, clica aqui no Netflix, vem em Instalar e clica em Aceitar. Ele vai fazer o download e a instalação agora tudo sozinho. É super rápido e fácil. Vamos aguardar um pouquinho aqui, até acabar. Está instalando agora aqui, como ele está falando. E pronto! Nós instalamos o Netflix no nosso celular Android. Agora é só você logar na sua conta do Netflix e assistir seus filmes no celular. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!